Amém! Glória a Deus que pensa em ter você aqui nessa noite. Parabéns, vocês foram a melhor parte. Hoje, agora um pouco, nós estávamos conversando aqui, o Ministério de Louvô, e nós dizíamos o seguinte, para Deus não existe final de ano ou começo de ano, porque ele é de eternidade a eternidade, mas o Senhor conhece os nossos inimigos e ele sabe que, de vez em quando, nós precisamos começar de novo, às vezes a gente precisa parar a aula e começar novamente, passar a régua, e agora, hoje, nesse último ponto do ano, nesse último momento de 2017, cada pessoa vai estar no lugar que ela acha mais importante para a sua vida, e eu louvo a Deus porque você escolheu estar na casa do Pai. Glória a Deus, você pode se colocar em pé, nós queremos oferecer ao Senhor uma adoração que toque o coração do Pai. Nós queremos, nessa noite, ter uma noite de louvor, de gratidão, de alegria, oferecer ao Senhor uma maior adoração. Sabe? Muitas pessoas, nessa noite, escolheram voar roupas, outras pessoas escolheram ver um show, mas eu e vocês, podemos estar na presença daquele que é a razão das nossas vidas, o motivo do nosso cântico, a razão de tudo que nós temos e somos. Você pode fechar os seus olhos, hein? E eu quero convidar você a fazer uma oração nessa noite de gratidão, de consagração, de dizer mesmo ao Senhor, por que você está aqui? Olha um pouquinho aí, né? Pro ano de 2017. Olha quanta coisa do povo, quanta coisa o Senhor fez na sua vida. E eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda vai estar por vir. Há tantos de Deus que o Senhor tem feito. Papai, nós queremos receber altares. Altares de gratidão, Senhor. O Senhor é nosso Deus e quando o Senhor é bom. Quando nós olhamos para 2017, nós nem imaginávamos, Pai, que o final de 2017 nascemos aqui, neste lugar. E servem-nos em todo momento que nós estamos vivendo. E eu sei que os seus filhos também viveram tantas coisas, Pai. E nós queremos receber altares. Altares de adoração. Altares de gratidão ao Senhor nesta noite. Nós queremos cantar louvores ao Deus da nossa vida. Ao Deus da nossa existência. Aquele que tudo vê, tudo pode. Mas que o nosso coração possa se alegrar. Posso estar em Ti. Posso estar, Senhor. Nós escolhemos a melhor parte. E essa parte não é certidária de nós. Nós escolhemos a melhor parte. E a melhor parte é estar diante do Senhor. Dançando diante daquele que é a razão da nossa fé. Celebrando aquele que é a razão de tudo que temos e somos. E o Senhor é a nossa razão. O Senhor é a nossa razão. O Senhor é a nossa razão. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa. E o Senhor atraiu a tua casa nessa noite. Nós queremos celebrar a sua família. Que nós te abrazamos e forças a Ti. Aquele que é o que é, aquele que é a Ti. e o Senhor é a boca. Deixa ela em mim e se passa. Senhor, Deus вышеja e me fazzar. Que Deus dizer para todo o teu verso e todo teu lugar. Aleluia. Senhor, é bem-vindo. 막 uim. Deus e Deus. A emoção está ao seu lado. Aí perto de você. Duas ou três pessoas. Indica-se. Aleluia. Vocês escolheram a melhor parte O estado da beleza do Senhor Fala, se prepara Para que você tenha uma festa Apenas mesmo Fala que bom que você vê Que bom que você está aqui Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Que bom que você está aqui Meus irmãos com vocês Assim como a pastora ministrou Que profilidade que nós temos De hoje podemos escolher mesmo Sermos livres Estamos aqui Estamos na casa do Senhor Glória a Deus Sabe, hoje durante a tarde Eu estava dando a meditada A palavra do Senhor E o que o Senhor Literalmente me ensinou No meu coração Foi isso No dia de hoje No dia de muitas festas É um dia de muitos lugares Para você ir No dia de tantas coisas boas Para você fazer Para você viver Mas hoje Eu e você Assim como o salmista Vem dizendo O salmo 92 Escolhemos Adorar ao Senhor Tudo isso Na cor Abenço Festa E tudo isso É muito bom Mas sabe o que o salmista Vem dizendo Na lição 92 Bom mesmo É louvar Ao Senhor Bom mesmo É louvar Ao Senhor Bom mesmo É exaltar No nome do Deus Altíssimo Sabe, meu irmão Porque nós temos Essa incência Dentro de nós E assim como diz Esse próximo louvor Nós possamos Literalmente dizer Elega as suas mãos Assim comigo E diga assim Senhor Enquanto eu viver Eu cantarei louvores A Ti, Senhor Porque o meu prazer É estar na Tua presença Porque eu entendi Quem Tu és Então seja adorado Seja exaltado Seja incronizado A gente chegar Aqui na Batista Na Batista Na Corrinha de Garaculo Seja paulista Seja paulista Seja paulista Seja paulista Seja paulista Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu parei que eu não vou Estar Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Montarei com a história De uma batida Agora Enquanto eu viver Enquanto eu viver Só vem Cada instante Enquanto eu viver Enquanto eu viver Eu actors Enquanto eu viver Enquanto eueter Enquanto eu viver Eu sou eu, Senhor Cada instante da tua glória Todo tempo eu valerei Tenho a tua graça, eu viverei Quem é a batida, a batida No meu peito, quero enconhecer te levar Meu Salvador, eu vou mostrar Que a gente tem que ativar Eu contarei a tua glória Na tua glória Enquanto eu me canto Eu contarei a tua história Na tua glória Enquanto eu me canto Eu vivo para te louvar No meu nome, exaltar Eu quero teu amor e matriar Eu vivo para te louvar No meu nome, exaltar Quero teu amor imaginar Eu parei que eu não vou estar com a glória Enquanto eu te abençoe, eu te abençoe Te abençoe, eu te abençoe Pra tua glória enquanto eu viver Enquanto eu viver Eu parei que eu não vou estar com a glória Enquanto eu te abençoe, eu te abençoe Enquanto eu te abençoe, eu te abençoe Eu te abençoe, eu te abençoe Aleluia, Senhor é bom e a sua misericórdia tudo é para sempre Por isso a nossa alma anda para Ele Nós queremos iniciar uma música que não é nova Mas para vocês, para nós ela é nova Eu vou pedir para o Caio colocar a letra ali para nós Ela diz, canta minha alma, canta o Senhor Gente em frente, ardente o amor Esse é o refrão da música E a gente tem que chegar no final do ano com saúde Com alegria em nosso coração e na presença do Senhor Nós só podemos ser feliz Glória a Deus e a glória a Deus e o Senhor Amém, queridos? Vamos declarar isso juntos ao Senhor Amém? Aleluia! Amém, queridos? Amém. 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 Glória a Deus! Aleluia! Obvado seja o nome do Senhor! Amém! Amém! Deixou-nos agora Foi puro amor Foi puro amor Você pode falar essa verdade? E no seu sangue Devapou Que grande amor Aquela vida Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas suporta essa Me alcançou Eu me rendo com seu Amor Eu me rendo com seu Amor Eu me rendo com seu Amor Eu me rendo Deus é Emmanuel, é o dia da manhã Poder de Deus, alma viva Príncipe, a paz, grande e a chaná Santo de Israel, chaná, chaná Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu te reno, twelve Santo de Israel, chaná, blasfem Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Caribeu, Jesus, Jesus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero profetizar que no ano de 2018, o Senhor vai restituir aquilo que você foi roubado em 2017. Eu quero boas notícias, alegre-se porque você é filho de Sião e o Senhor já determinou que o melhor, o melhor de Deus ainda está por mim. Se você quer, está perdendo a palavra, o melhor de Deus ainda está por mim. O melhor dos filhos e o Senhor, o melhor dos filhos e o Senhor, o que Ele nos dará em sua medida. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. O melhor dos filhos e o Senhor, o melhor dos filhos e o Senhor, o melhor dos filhos e o Senhor. O melhor dos filhos e o Senhor, o melhor dos filhos e o Senhor, o melhor dos filhos e o Senhor. Amém. 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 O Senhor, 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 o Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tudo que é Deus é bom Senhor, tu és pronto, a quem sempre pode é pra sempre Senhor, tu és pronto, a quem sempre pode é pra sempre Todos os homens te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Tudo que é Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Tudo que é Deus é bom Não vou, não vou, não vou Deus é bom Senhor, tu és louco, a misericórdia é pra sempre Senhor, tu és louco, a misericórdia é pra sempre Todos os próprios te exaltarão Te externação, te adorarei Aleluia, aleluia, já adorarei O tu és louco, a misericórdia é pra sempre Aleluia, aleluia, já adorarei O tu és louco, a misericórdia é pra sempre Te adorarei, Deus é bom Aleluia, aleluia, aleluia Diga, até as quebrarem as luzes de Deus Glória a Deus Graças e paz, queridos Boa noite Que alegria poder receber você aqui Glória a Deus Se alguém puder receber você aí pra nós, por favor Glória a Deus Que pensam poder receber você aqui Essa noite Nós temos muitas pessoas hoje que estão Passando esse Final de ano com os parentes Outros estão em algumas festas Outros viajando Mas nós estamos aqui pra realmente começar Terminar com 2017 Começar com 2018 Na presença do Senhor Com os nossos joelhos aí no chão Buscando a presença do Senhor Consagrando ao Senhor As nossas vidas, as nossas famílias Os nossos projetos pra 2018 Certamente Deus tem coisas tremendas Pra nós nesse próximo ano De 2018 E eu vou dizer algo pra você Hoje, na verdade Esses dias eu tenho orado Por esse ano que está por vir Não é? Orado Por isso Descato do Senhor Do que Que será de 2018 Não é? Mas eu tenho recebido Boas palavras do Senhor Sabe por quê? Escute o que eu vou dizer agora pra você 2018 Vai ser o ano do extraordinário Sobre a tua vida Você vai viver o sobrenatural do Senhor Em nome de Jesus Aleluia E eu sei que Talvez 2017 foi um ano de lutas 2017 foi um ano de tantas confusões Em vários setores aí Do país E muitas vezes É lógico que isso Reflete também Na nossa vida Mas mesmo assim Nós vivemos o sobrenatural do Senhor Nesse ano de 2017 Pra nós da Lagoinha 2017 Está sendo O ano da alegria Glória a Deus E nós louvamos a Deus Porque Foi um ano Onde nós Começamos o trabalho Aqui em Bragança Paulista Da Igreja Batista da Lagoinha E o Senhor tem realmente Nos abençoado De uma forma tão Maravilhosa Tão tremenda Nós temos sido assim Realmente agraciados pelo Senhor Por tudo que Ele tem feito por nós Então 2017 2017 pra nós Foi o ano da alegria Foi o ano realmente De receber grandes coisas do Senhor Foi o ano realmente De sentir E ver E viver Aquilo que Deus tem Para as nossas vidas Mas eu louvo a Deus Porque Deus é sempre Surpreendente Deus nunca Faz A mesma coisa Sempre Deus sempre está Nos surpreendendo E vai ser assim Na sua vida também Na sua casa Na sua família Porque é isso que Deus Diz assim Vou contar pra vocês O que aconteceu comigo Nesses últimos Sete dias Desse ano De 2017 Às vezes pode parecer Drama Mas em todos Os três Acontecimentos Não estava só O primeiro O primeiro aconteceu Domingo passado Quando passamos Quando passamos Na sorveteria Eu assino Malhar Irmã E só eu desci Para pegar uma encomenda Quando eu desci Quando eu desci do carro Chegando ao balcão Escutei um barulho E voltei O motoqueiro Estava inclinando a moto E se desequilibrou Aí a moto Descontrolada Saiu arrastando Pelo chão A menos de 20 centímetros Do carro Ou seja Se eu estivesse Se tivesse ocorrido Segundos antes Poderia Me atingir Ao descer do carro Causando alguma sequela A segunda Foi na sexta Por volta das 14 horas Quando eu estava Fechando o estabelecimento Já com uma porta Fechada Até o meio Entrou uma senhora Me pedindo ovos E então Fui levar No carro dela E Ao voltar Para pegar o troco Esqueci Da porta E colidi Na altura dos olhos Mas graças a Deus Fui protegido Pelos óculos Ocasionando Um pequeno afundamento Próximo à testa No qual Tive de levar Três pontos E umas cinco horas Em observação Na Santa Casa E a terceira Foi ontem à noite Quando eu E a Sil Vamos buscar Minha sogra Na rodoviária Na volta Passamos na Luana Para tomar café E saindo de lá Por volta das 20 horas Indo para casa Observei Que no retrovisor Que vinham Dois carros Em alta velocidade Dei passagem E só um Me passou E o outro Tentou frear E começou A derrapar Nisso Eu percebi E acelerei Quando ele Desgovernado Colidiu Num poste Enfim Creio que Apesar dos sustos Deus me livrou E agradeço Muito a ele Por mais Este ano Que se finda E que no ano De 2018 Deus possa Realizar em nós O nosso querer Conforme a vontade Dele Glória a Deus Luiz Silvana Por favor Se coloca em pé Meus queridos Glória a Deus Luiz Você pode aplaudir O Senhor Pela vida deles Glória a Deus Nós temos aí Acompanhado Luiz Mas Durante esse tempo Nós temos visto A mão de Deus Sobre a vida deles Realmente Aquilo que o Senhor Tem feito Na casa deles E eu sei De uma coisa Que Esses livramentos Eles Só podem ocorrer Porque a palavra Do Senhor Diz assim Que ele dá Ordem aos seus anjos Para estar Guardando a nossa vida E é isso Que acontece Eu desejo Realmente Que em 2018 Seja um ano De muita bênção Sobre a vida de vocês Que vocês vivam O melhor de Deus Não só Nos livramentos Porque existem Livramentos Que nós nem sabemos Que nós vivemos Do dia a dia Esses foram Livramentos Tão claros Não é Mas existem Aqueles que nós nem Muitas vezes Percebemos Mas que vocês Vivam muito mais Do que isso Porque o Senhor Tem coisas tão Tremendas Para a vida de vocês Em nome de Jesus Que Deus Os abençoe E Luiz Também estava Me contando Há um tempo Atrás Que esse ano 2017 Apesar que Ter sido um ano Muito difícil Para o comércio Para os negócios Em geral Realmente Ele viu A boa mão Do Senhor Sobre a vida Dele Sobre a casa Dele E eu creio Que todos nós Aqui Se nós Possamos contar Todos os testemunhos Daquilo que nós Vivemos Esse ano Nós vamos ver Que realmente O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para todos Sempre Porque nós vivemos Tantos milagres Esse ano Queridos Vivemos coisas Tão tremendas Tão maravilhosas E é isso Que o Senhor tem Para a nossa vida E eu digo Para você Não só isso A cada dia Ele tem mais Mais E mais Glória a Deus Eu quero Os diáconos Estão aí já Eu quero Perguntar para você Quantos estão nos visitando Tem alguém nos visitando Aqui essa noite Vem com a sua mão Que vocês estão nos visitando Glória a Deus Você pode aplaudir A um Senhor Que é a vida De nossa paz Eu queria pedir Um favor Para você Nós temos Uma livrazinha Para entregar Para você O pastor Márcio Falatão Queria que você Se colocassem Vendo Para você Para nós Queríamos Poder entregar Para você Glória a Deus Sejam bem-vindos Aqui A casa do Senhor Sejam bem-vindos A Lagoinha Que pensam Ter vocês Aqui conosco Que maravilha Mesmo Sejam bem-vindos Vocês estão em casa Na casa do Pai Glória a Deus Por isso Aleluia Deus tem sido Tão bom Para conosco Deus tem sido Tão maravilhoso Para conosco E nós Louvamos a Ele Por isso Em nome de Jesus Se assentem aí Queridos Gostaria de que Se o pessoal pudesse Apagar as mãos Só para nós Participarmos aqui Do Lagoinha News Por favor Nos ajudem aí Prestem atenção Nos recados Daquilo que Deus Está fazendo Queridos Nós temos Grandes novidades Vindo aí Por 2018 O Senhor Tem aberto portas E nós vamos viver O melhor do Senhor Esse ano Em nome de Jesus Olá Eu sou o Carlos Messias Sejam todos Muito bem-vindos A Lagoinha da Inça Estou no seu assento Pegue um papel Ou uma caneta Para anotar Os recados Desta semana Pois começa agora Mais um Lagoinha News Atenção A partir do próximo domingo Os nossos cultos Voltam ao horário normal Iniciam às 19 horas Aqui mesmo Na Casa de Cultura Não fiquem fora dessa Lagoinha da Grança Um lugar De novos comércios Posso te fazer uma pergunta? Você ainda não faz parte De uma das nossas células? Os nossos GCs Eles acontecem Toda semana Nas casas Espalhadas Por vários lugares Da nossa cidade Eu quero convidar Você e sua família A fazer parte A participar Do nosso GC Não caminhem sozinho É muito importante Que você esteja Dentro deste projeto E deixa eu dar um recado Para você Os nossos GCs Eles estavam acontecendo Todas as quartas-feiras Mas a partir agora De 2018 Eles passam a ser Todas as quintas-feiras A partir do dia 13 de janeiro Não fiquem de fora Desse projeto Venha fazer parte De um GC E você também Atenção A partir do dia 10 de janeiro As suas quartas-feiras Nunca mais serão as mesmas Daremos início Ao nosso culto-fé Um culto-vibrante Um culto-cheio Da presença Do Espírito Santo Um culto-o Onde você vai poder Exercitar a sua fé Não fique de fora Venha fazer parte Deste novo tempo Venha ser levado A novos níveis Em Deus Quarta-feira Dia 10 de janeiro Curto-feira Esperamos por você Estamos chegando ao fim De mais um Lagoinha News A Lagoinha News Deseja a você E os seus familiares Um feliz ano novo Um 2018 Cheio da presença De Deus 2018 O ano da terceira herança E lembre-se Alegria Como um ano Entre os irmãos E relacionamento Com o nosso pai É fundamental Para cada um de nós Esse é o nosso jeito De ser inteiro Lá na linha da graça Faça parte Você também Glória a Deus Aleluia Então queridos A partir do dia 10 Agora de janeiro Nós vamos estar aqui Na Casa da Cultura As quartas-feiras Também Com o nosso culto-fé Um culto maravilhoso E nós queremos muito Que o Senhor Abençoe A tua vida Nós vamos estar Num tempo precioso De ministração Um louvor maravilhoso Adoração E uma palavra De Deus Que vai Tocar a tua vida Que vai realmente Mudar a tua história Que vai trazer para você Um novo rumo Para a tua vida Quarta-feira É dia de exercitar A nossa fé Todo dia É dia de exercitar A nossa fé Mas quarta-feira Nesse culto-fé Nós estaremos orando Intercedendo E realmente ali Buscando A presença do Senhor De uma forma Tão maravilhosa E eu quero convidar você Para vir E fazer parte Disso também Nós vamos caminhar Juntos nesse propósito Temos aí Orado Buscado Do Senhor Realmente Um tempo Tão novo Um tempo Tão precioso Que Deus Tem nos dado Glória a Deus Aleluia Eu quero Juntamente com você Agora Nós vamos Dizimar o Senhor Nós vamos ofertar O Senhor Eu convido você E aí Agora nós fazemos isso Pega ele agora Pega sua Bíblia Pega sua Bíblia Levanta sua Bíblia Glória a Deus Diga assim Para quem está Do seu lado Meu irmão Diga com fé Meu irmão Eu amo A minha Bíblia Diga mesmo Eu amo A minha Bíblia Diga aí Pergunte para ele Se você ama A sua Bíblia Você ama a sua Bíblia Abra ela aí comigo Segunda Coríntios Capítulo 9 Segunda Coríntios Capítulo 9 Queridos Eu amo a palavra de Deus Eu amo a palavra do Senhor Porque realmente É ela que nos guia Ela que nos norteia E essa noite Nós vamos ter o privilégio aqui De nós ofertarmos ao Senhor Com gratidão Por tudo aquilo que ele fez Por nós No ano De 2017 Essa vai ser Sua última Oferta Seu último momento De ofertar De decimar ao Senhor Nesse ano De 2017 E olha o que a palavra Que o Senhor diz Aqui para nós Em segunda Coríntios No capítulo 9 A partir do versículo 6 Paulo vem dizendo assim Para nós E isso digo Que o que semeia pouco Pouco também Se fará Mas o que semeia em abundância Em abundância Se fará E o Paulo vem dizendo assim Olha Cada um Contribua Segundo Proposto O seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama Quem dá Com alegria E Deus é poderoso Para fazer Abundar Em vós Toda a graça Afim de que Tendo sempre Em tudo Toda a suficiência Abundeis Em toda Boa Obra Que coisa tremenda Né queridos Que coisa tremenda Nós pensarmos E nós sabemos Que Dismo e oferta Não é Uma obrigação Que diz Que oferta É uma alegria É uma alegria Para nós Podermos dizimar É uma alegria Para nós Podermos ofertar É uma alegria Para nós Podermos contribuir Para o avanço Do reino de Deus Nessa terra Em 2017 A igreja Elisou algumas coisas Embora A igreja Só tenha Quatro meses Aqui em Bragança Mas nesses quatro meses O Senhor Já Através da igreja Tem abençoado famílias Através da igreja Tem abençoado pessoas E nós Temos realmente Avançado Nós estamos aqui Na casa da cultura E talvez Ainda fiquemos aqui Não sei Talvez por dias Talvez por Mais alguns vezes Né Estamos aí orando Já temos algumas Coisas em vista Mas eu sei de uma coisa Esse lugar Toda essa estrutura Ela só pode Continuar existindo Ela só pode Continuar Promovendo Aquilo que ela promove Porque pessoas Têm entendido Essa verdade Porque pessoas Realmente têm Entendido Que ofertar E dizimar É uma alegria É um prazer Nós podemos fazer isso E quando eu pego Do meu dinheiro Quando eu pego Da parte Daquilo que Deus Tem me dado E eu trago Na casa do Senhor Eu estou promovendo Para que Realmente mais famílias Sejam alcançadas Para que um tempo novo Possa chegar Sobre a vida De mais pessoas Também E é isso Que nós vamos fazer O seu dinheiro Promove Restauração de vidas O seu dinheiro Promove Alegria E paz O seu dinheiro Também promove A propagação Do Evangelho Do Senhor Nesta cidade E não só Nesta cidade Lagoinha Tem chegado Agora Nesse mês Nós já estamos Completando 220 igrejas Glória a Deus E nós sabemos Que a meta Agora Para este ano De 2018 Eu creio Que isso já está Sendo proporcionado Vão dobrar O número de igrejas Eu creio Que até o final De 2018 Nós seremos Mais de 400 igrejas Abertas Não só No Brasil Mas fora do Brasil E em alguns lugares Do mundo Onde a igreja Já está sendo Implantada E Lagoinha Tem um diferencial Porque a Lagoinha Onde chega Trabalha Com a comunidade Você sabe Que a igreja Batista Da Lagoinha Sede Lá em Belo Horizonte Ela fica Próximo De uma favela Bem próximo De uma favela E a igreja Ela não faz Uma separação A igreja Está inserida Também Dentro da comunidade A igreja Serve a comunidade Assim como Em alguns lugares Em algumas favelas Em alguns lugares Desses Há muitas brigas Dos rivais Por causa de drogas Das facções Por causa de drogas E tantas outras coisas E quando acontece Uma briga Naquele lugar A igreja É chamada Para intermediar A igreja É chamada Para acalmar Os ânimos Naquele lugar E Lagoinha Também mantém Ali Próximo Daquela comunidade Mantém Um galvão Enorme Gigantesco Onde eles fizeram Uma casa de banho Para aquele pessoal Daquela comunidade Eles também fizeram Um mini shopping Ali Um lugar grande Onde tem Alguns boxes Que eles podem oferecer Os seus serviços Fomentando ali O comércio Da comunidade Ajudando aquele povo Então Lagoinha Não é uma igreja Que só fala Lagoinha Não é uma igreja Que apenas vem E divulga O trabalho Na mídia Não É uma igreja Que está inserida Na comunidade E nós queremos Também que isso Aconteça aqui Em Bragança Paulista Em nome de Jesus Queremos ver a igreja Entrando nas comunidades Queremos ver a igreja Restaurando lugares Queremos ver A igreja Realmente Ajudando pessoas Envolvidas com drogas Na bebida Na prostituição Tirando elas Desse lugar E realmente Tudo isso Está sendo feito Através das contribuições E nós Louvamos a Deus Por isso Sabe por quê? Porque o seu dinheiro Promove a paz O seu dinheiro Promove a alegria O seu dinheiro Promove a vida E não promove a morte E é isso Que nós vamos fazer Eu quero convidar você A dizimar Agora o Senhor Os diáconos Vão estar Distribuídos Em envelope Pegue envelope Dez Oferte com alegria Ao Senhor E vamos celebrar Juntos ao Senhor Em nome de Jesus Reina em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim Reina em mim Senhor Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Reina em mim Senhor Sobre o meu pensar Tu e o meu falar Faz me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Reina em mim Mas que tudo o que sou Reina em mim Reina em mim Reina em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Reina em mim Senhor Reina em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Reina em mim Reina em mim Reina em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Reina em mim Sim Alois Senhor Amém 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 Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor dê sabedoria na administração dos recursos desta casa, Pai. Oramos, Senhor, agora, Deus, por cada desministra, por cada ofertante, Pai. Queremos te agradecer por cada um que tem disposto no seu coração em trazer os seus dízimos e as suas ofertas nesta casa. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um deles. Pai, que cada desministra, cada ofertante, Pai, veja a boa mão do Senhor com eles. Senhor, em nome de Jesus, que as portas estejam abertas, Senhor. Que o sobrenatural do Senhor esteja acontecendo, Senhor, também na vida financeira de cada um dos teus filhos, Pai. Que eles vivam o melhor do Senhor, Pai. Que eles vivam realmente, Deus, a Tua Palavra. Que eles vivam, Senhor, a prosperidade do Senhor, Pai. Nós lutamos e nós te agradecemos e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero que o Senhor caro alear com vocês agora por duas coisas muito especiais. A primeira delas provavelmente está do seu lado. Se não tiver, não tem problema, porque eu tenho certeza que é muito especial para você, que é a sua família. Amém? E, no segundo momento, eu quero orar com você pelos nossos projetos de 2018. Talvez você ainda não pensou em nada que você queira viver aí para 2018. Ou talvez você tenha tantos planos. Mas eu queria, juntamente, com você, colocar isso diante do Senhor. Então, eu quero convidar você a se colocar em pé. Queria que você desse amor para essa pessoa do seu lado. Talvez o seu projeto de 2018 seja o que é uma família, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos orar para as famílias. E, como membro, talvez não tenha ninguém na sua família aí, derrubou para alguém. Você faz parte da família de Cristo, amém? Amém? Você faz parte de uma família que nomeia o Senhor como o Pai. E isso faz com que nós nunca estejamos sozinhos. Feche seus olhos, Pai. Eu quero orar para cada família aqui, representá-la neste lugar. O Deus, hoje mesmo, Senhor, eu vi um caso tão triste de separação. Hoje mesmo, eu vi com os meus olhos, Senhor, uma situação tão delicada. Onde uma criança de oito anos estava chegando pelo seu Pai, embriagado na rua. Sabe, e eu sei que o Senhor, como nosso Pai, há um desejo no teu coração. De que nós tenhamos uma família onde tem paz. E eu quero ver com cada família aqui, representada nesta noite. Algumas famílias foram despedaçadas em 2017. Enfermaram tantas dificuldades. Algumas sobreviveram, cresceram, se desenvolveram. Mas, nesta noite, aqui do altar, eu quero identificar em 2018 realmente de restrição, de restauração. Pai, nosso lar vai ser um lar de alegria. Nós vamos ter o prazer de voltar para as nossas casas. Não vai haver gritaria. A nossa casa vai ser um ambiente de paz, de estabilidade, de ânimo, de alegria. Não vai ser, Senhor, um ambiente de brigas, de discussões. Vai ser um ambiente de alegria. Pai, eu quero determinar, Senhor, quedas de vício. Pai, aquilo que tem roubado as famílias, as drogas, o álcool. Nós queremos como igreja do Senhor, na cidade de Brataça Paulista, levantar o altar. Aonde isso não vai acontecer, o bem das famílias. E eu creio, eu creio, Senhor, eu creio. Que o Senhor é um prazer que as nossas famílias sejam prósperas e tenham paz. E eu prometi isso sobre cada família nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar também pelos projetos dos teus filhos para 2018. Algumas pessoas aqui não têm projetos ainda. E, aliás, elas não sabem nem o que vão fazer. Mas o Senhor vai ao Deus de direção. O Senhor é um dos teus filhos ensinam o caminho que devemos seguir. E com os teus olhos, o Senhor nos dá conselhos. E eu quero te pedir, Pai, olha no coração de cada um dos teus filhos aqui. Senhor, alguns dos teus filhos têm sonho de viajar. Alguns dos teus filhos vão começar na faculdade esse ano. Alguns vão dar de escola. Alguns vão lançar um trabalho novo. Alguns vão começar um empreendimento novo. Alguns só vão ser empresários. Alguns estão desejando sair do emprego onde eles estão. Eu quero te pedir, Pai, o Senhor, que o Senhor determina todas as coisas. Eu quero te pedir que determina, Pai. Determina a bênção do Senhor sobre os aulas e projetos de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, antes de nós começarmos, continuarmos aqui no louvor. Nós temos visto, tristemente, né? Nós tivemos três casos de suicídios de pastores agora no final do ano. O último é uma pastora, essa semana, em Santa Catarina, que se suicidou. E nós temos entendido que há realmente um levante de fato contra os filhos, porque a palavra de Deus diz que ele dá um pastor e as ovelhas ficarão perdidas. E nós entendemos, né? O Digo até se confundiu aqui no comecinho, né? Ele falou, vem, 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 vem. E é maravilhoso de Deus para nós, como igreja nessa cidade. E por isso, queridos, na próxima semana, no dia 7 de janeiro, nós vamos ter uma reunião aqui de intercessão, de oração e intercessão. Dia 7 de janeiro, na próxima segunda, às 20 horas. E eu quero convidar você, você que quer cumprir a vida de cada mulher nesse ministério, você que quer juntamente conosco, cumprir as famílias dessa cidade, você que quer se levantar como intercessor, nós vamos ter a pregação de semana, do dia 7 até o dia 14, nós vamos ter um tempo de clamor. Não vão ser um dia de clamor por meses de bênção, vai ser um tempo de clamor pelo cuidado do Senhor. Nós precisamos orar pelos políticos que vão se levantar nesse ano, e nós queremos fazer isso já. Então eu quero te convocar como igreja do Senhor, para que nós estejamos orando juntos. Então no dia 7 de janeiro, nós vamos começar, vou lançar esse projeto, porque não dá para fazer isso aqui no fundo. E durante uma semana, nós vamos fazer um clamor intenso, e depois nós vamos começar as nossas reuniões de intercessão, a partir do dia 10 de janeiro, às quartas-feiras, às 19 horas. Então nós teremos a intercessão das 19 às 20, e às 20 horas nós teremos o povo. Então, não fique de fora, nós precisamos de você, amém? Pastor, não faz nada sozinho, nós precisamos de vocês. Nós temos um projeto tremendo de Deus, talvez como o pastor diz, dentro de alguns dias, talvez a gente mude de prédio, dentro de meses, nós sabemos. Mas uma coisa é fato, grandes coisas tem o Senhor feito e a fazer por nós. E por isso nós estamos alegres. Amém. Sabe que há uma canção que nós vamos ministrar ao Senhor, que ela, para mim, é como se fosse um renovo de aliança para com ele. E tudo o que nós precisamos fazer é manter o nosso foco no Senhor. Porque todos os dias, todos os meses, todos os anos, nós vamos ter problemas e vamos ter dificuldades. Queria tanto dizer para vocês, em 2018 você não vai ter dificuldades nenhumas, mas não é verdade. O problema é que, às vezes, nós perdemos o foco. Esse ano, dentro de tantas experiências, o Senhor me presenteou. Uma delas foi que, em um dia, eu estava tão triste, porque eu falei para o Senhor, poxa vida, eu não tenho ninguém que cuide de mim. E, né, eu moro nessa cidade, já há, vocês vão entender, eu moro nessa cidade, já há 17 anos. E, é lógico que o Senhor Marcos não pensa em que cuide de mim, te explicar. Mas aconteceu uma situação com ele tão boa, né, de cuidado, de família. E eu pensei comigo, falei, poxa, eu não tenho ninguém que cuide de mim. E aí, eu fui para uma célula, naquele dia. E, quando eu cheguei na célula, a pessoa falou para mim, ai, eu trouxe um presente para você. Eu falei, mas como você trouxe um presente para mim? Se nem eu sabia que eu ia vir na célula. Se eu disse que tem uma célula na minha casa, eu nunca saio da minha célula. E aí, ela falou, você não sabia que você ia vir. Mas Deus sabia que você ia vir. E Ele mandou eu trazer um presente para você. E eu fui ver, e era uma blusa. E ela falou, eu passei em frente para a loja. E Deus falou assim, compra essa blusa para ela. E eu comprei. E Ele mandou eu trazer hoje. E quando eu peguei aquela blusa, Ele falou para mim assim, eu cuido de você. Eu cuido de você como eu sempre cuidei. Então, não se entristeça de olhar e achar que o Senhor não tem ninguém. Tudo que nós precisamos é olhar para Ele. Olhar para Ele e não nos desviar. Não importa a situação que você esteja passando, querido. Eu quero convidar você a dizer isso para Ele. Senhor, eu olho para Ti. Me ajuda a não me desviar. Que eu vejo assim como se me veja. O que você esteja passando, querido. Não vou me desviar. Não vou me desviar. Que eu vejo assim como se me vejo assim como se me vejo. Olho para Ti e o meu socorro bem. O que sabes? O que é preciso ter? Que eu vejo assim como se me vejo. Deus, olho para Ti, e o meu socorro vem, porque sabe o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai, Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor, meu Pai, Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Pai, Te amarei, Senhor, meu Pai, Te amarei, Senhor. Aleluia, Tu és Rei, Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei. E te amarei, Senhor, meu Pai, Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei, Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei, Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei, 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 Aleluia. Amém. Amém. A gente vem, aleluia Chamarei, Senhor, meu Deus A gente vem, aleluia Chamarei, Senhor, meu Deus Chamarei, Senhor, meu Deus E a gente vem, aleluia Chamarei, Senhor, meu Deus Chamarei, Senhor, meu Deus Amém. 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 Eu vim voar o fim do monte Jesus, a voz é força É forte, pode virar Estrela e honra para virar Santo, santo, santo Eu estou ao meu poder Virei, virei, virei Uma vida, santo, santo Eu estou ao meu poder És tudo para ti E eu te acalarei Santo, santo, santo Eu estou ao meu poder Que era ele e as espirituais Com a criação eu canto Louvores apenas tens És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poder Que era ele e as espirituais Com a criação eu canto Louvores ao meu poder És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era ele e as espirituais Que era ele e as espirituais Com a criação eu canto Louvores ao meu poder Que era ele e as espirituais E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era ele e as espirituais Que era ele e as espirituais Eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Eu te adorarei 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 Santo, santo, santo Eu te adorarei Contudo que há ele e as espirituais Os anjos seriam estar No meu, no meu lugar Mas ele te escondeu Ele te escondeu O meu conselho está em adorar Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que não tem fim Que era ele e as espirituais Eu te adorarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E vai ser apresentado Graça sobre graça Favor da parte de Deus Um favor que na sua vida Não merecemos Mas ele vem E nos abençoe E nos favorece E simplesmente porque ele é lindo E nós somos nós Pinto, pinto, pinto és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Pinto, pinto, pinto és Glória, glória Eu te dou Jesus Pelo amor, diga-me Pelo amor, diga-me Pelo amor, diga-me Pinto, pinto, pinto és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus J��고い Jesus Jora Pelo amor, diga-me Me dá Pelo amor, diga-me Pelo amor, diga-me Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Pelo amor, diga-me pais Pelo amor, diga-me Pelo amor, diga-me Pelo amor, diga-me Jesus Lindo, lindo, lindo Glória, glória Ele tirou Jesus Jesus E me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a paz em Deus E me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a paz em Deus E me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a paz em Deus E me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a paz em Deus 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 E me leva E me leva Só quero, só quero É você, só quero, só quero Eu só quero, eu 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 só quero Só quero ver você Eu só quero ver você Eu só quero ver você Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero. E leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a paz de Deus E leva a sala do trono Mostra a tua beleza E leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a paz de Deus E leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a paz de Deus E leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a paz de Deus E leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a paz de Deus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero Eu só quero, só quero Ver você Eu só quero, eu 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 só quero, eu posso mudar o Senhor. Eu me perdoe, eu vou achar lá no trono, mostra a Tua beleza. Eu quero ser capaz de ver, me perdoe, eu vou achar lá no trono, mostra a Tua beleza. Eu quero, eu vou achar lá no trono, mostra a Tua beleza. Eu quero, eu vou achar lá no trono, mostra a Tua beleza. Eu quero, eu vou achar lá no trono. 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 Eu vou achar lá no trono. Eu quero, 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 eu vou achar lá no trono. Digno Tu és, Digno Tu és, Tu és Santo, Santo, meu Senhor é poderoso, Digno Tu és, Digno Tu és, Digno Tu és, Tu és Santo, meu Senhor é poderoso, Digno Tu és, 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 Amém. 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 Vamos chegar em tantos outros países também. Por que isso? Porque o ano é formado não simplesmente pelos meses, pelas semanas, mas não apenas pelos dias, mas a cada momento. E a cada momento, cada minuto é tão precioso. Deus podia ter colocado você em qualquer outra igreja, mas colocou você aqui em uma lua para você ser pastoreado, amado, querido. e que você possa realmente virar essa parte mas agora com uma intensidade tão grande eu oro para que realmente todos os membros de Lagoinha estejam em um gestor para que você seja realmente cuidado cuidado mesmo eu vejo a diferença tão grande no rebanho daqueles que estão em uma célula, em um gestor daqueles outros que não estão em uma célula, nossa igreja tem um propósito ser uma igreja grande para poder servir, mas ao mesmo tempo ser tão pequena para se importar nós nos importamos com cada ovelha e aqui em Lagoinha você só não será pastoreado, cuidado se você não permitir que isso aconteça, Deus tem trazido esses pastores com o coração tão cheio de amor tão cheio de misericórdia tão cheio de compaixão para cuidar de você, mas quando você está no GC, o cuidado é mais intenso e você aprende a cuidar de outros também queremos ser essa igreja grande para servir hoje nós tomamos mais de 200 ministérios tão distintos para cuidar das pessoas de uma forma tão intensa servindo-as de um modo tão glorioso eu oro para que realmente 2018 você receba não mais como se fosse apenas virar a página do calendário mas que possa virar a página da sua vida a página da sua família a página das suas finanças a página dos seus sonhos que você possa experimentar o melhor que Deus tem e Deus tem propósitos para a sua vida Deus tem propósitos Ele quer que a palavra diz que aquele que começou a pobre em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus então visca mesmo a camisa da Lagoinha visca mesmo esse propósito no seu coração deixe Deus agir de uma forma tão linda através da sua vida pela igreja da Lagoinha onde Ele plantou você aí você vai florescer de uma forma tão intensa honrando o nome do Senhor somos uma única igreja mas agora em vários lugares em vários lugares com a mesma compreensão com o mesmo sonho com o mesmo ideal e o mesmo propósito que é de fazer o Senhor Jesus sorrir porque a palavra diz que o Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria e nós queremos intensamente perseverar em fazer o Senhor sorrir não apenas no dia 31 de dezembro de 2018 mas agora no primeiro dia de janeiro de 2018 comece com esse propósito do seu coração porque estamos terminando um ano que não foi tão fácil mas a palavra diz o churro pode durar uma noite pode durar uma semana pode durar um mês durou um ano mas a alegria a alegria vem agora no início de 2018 o ano da terça interessa oro por você oro pela sua casa oro pelo pastor maravilhoso que Deus tem colocado à frente da igreja da Argonha onde você está assistindo oro pelos pastores auxiliares oro em favor de todas as ovelhas para que todas elas em 2018 experimentem tudo o que o Senhor Deus tem sonhado para nós como igreja eu te abençoo te abençoo e te abençoo e estarei orando por você para que realmente todo o propósito do Pai sacrifical possa se cumprir na sua vida graça e bendita paz ao seu coração o Senhor Deus te ama mas eu posso confessar publicamente que eu também amo você ore pela sua vida para que você seja tão frutífero em 2018 muito mais do que foi em 2017 podemos dizer é benéfica até aqui nos ajudou o Senhor e quem nos ajudou até aqui será o mesmo que será nos ajudando em cada dia de 2018 que o Senhor abundantemente te abençoe amém glória a Deus 2018 ano da perseverança glória a Deus você quer que o Senhor fale com você esta noite eu sei que já tem falado pai esta noite nós declaramos que somos inteiramente dependentes do Senhor não há nada Deus que possa ser mais importante do que a voz do Senhor certos Deus de que nós só avançamos por causa da tua palavra certos que nós só vivemos por causa dela e através dela nós somos gratos ao Senhor porque entendemos que o Senhor tem revelado esta palavra ao nosso coração e tem nos dado um tempo tão precioso nós pedimos esta noite fala conosco Senhor traz sobre nós Deus esta palavra que vai nortear a nossa vida durante este novo ano que está por vir porque eu sei que o Senhor é o Deus do novo eu sei que o Senhor é o Deus de projetos novos e dos tempos novos nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra nesta noite que ela venha entrar em nós e fazer em nós e cumprir em nós o propósito para o qual ela foi designada obrigado Senhor pela tua doce presença no nome santo de Jesus aleluia abra no meio para a palavra do Senhor aí no livro de Ezequiel Ezequiel no capítulo 37 37 Ezequiel capítulo 37 glória a Deus 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 presta atenção que eu vou dizer que o Senhor Deus é o Deus que sempre te instiga a viver o melhor que Ele tem na tua vida Deus Ele te desperta para viver o melhor que Ele tem para a tua vida muitas vezes na nossa caminhada a gente vai se acostumando com algumas coisas que parecem ser tão comuns na nossa vida e as vezes nós vamos nos deparando com algumas situações que a gente olha para essas situações e por diversas vezes a gente diz puxa não vai dar dessa vez eu não vou viver dessa vez eu não vou realmente viver o que Deus tem aí Deus se levanta muitas vezes no meio do caos que nós estamos vivendo Deus Ele se levanta no meio da bagunça toda que os nossos olhos estão vendo Deus Ele se levanta no meio de uma situação em que muitas vezes os nossos olhos estão tão voltados para as impossibilidades e quando Ele se levanta Ele olha para nós escute Deus sempre vai trazer a tua memória aquilo que dá esperança sempre Deus sempre vai trazer a tua memória aquilo que te dá esperança quantos de nós muitas vezes tentamos desistir de sonhos e projetos para nosso vida quantos de nós muitas vezes tentamos abrir mão olhamos 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 vezes e ficamos parados diante das impossibilidades mas escute aquele que anda com Deus sempre vai ter uma esperança a esperança nunca vai puxar a esperança nunca vai acabar aquele que anda com Deus sempre vai ser instigado provocado a viver milagres todos os dias mesmo que os olhos não enxerguem mesmo que as situações ao seu redor gritem nos seus ouvidos todos os dias lhe mostrando as impossibilidades o teu Deus no meio do caos levanta uma voz e a voz de Deus é profética sobre a nossa vida todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias e quando a gente olha para as impossibilidades quando a gente se encontra no meio de um vale onde parece que está tudo morto ao nosso redor onde parece que as situações não vão caminhar não vão andar não sei mais o que fazer Deus vem cutucar você Deus vem levantar você e trazer uma palavra sobre a sua vida vai haver esperança vai haver mudança vai haver transformação vai haver coisas novas acontecendo Ezequiel no capítulo 37 eu sei que você já ouviu talvez centenas de pregações sobre esse texto mas essa noite eu quero te levar de uma perspectiva de que Deus provoca você a viver milagres na tua vida Deus provoca você para que você desprete a sua fé para você viver os milagres na tua vida às vezes quando nós olhamos para 2017 muitas vezes a nossa perspectiva está baseada em tudo aquilo que nós vivemos nesse ano puxa foi um ano de dificuldades financeiras foi um ano talvez de dificuldades na saúde talvez foi um ano que muitas coisas que você gostaria que acontecesse não aconteceu talvez você olhe para trás e eu tenho visto tantas pessoas hoje dizendo olha que 2017 passe logo porque eu quero passar uma borracha nesse ano porque esse ano não trouxe nada de bom para mim mas deixa eu dizer algo para você você que é filho de Deus você que é filho de Deus Deus te instiga Deus te provoca a viver milagre seja em que ano for seja em que momento fome seja em que dificuldade fome não vai faltar uma palavra de milagre sobre a sua vida norteando você e dizendo vai a caminho a frente anda vai 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 anda vem sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que eles estavam sequíssimos Deus 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 tira o profeta de um contexto de vida e leva ele para uma visão e de repente o Espírito do Senhor pega o profeta e leva ele no meio de um vale um vale de ossos secos quando nós lemos sobre vale de ossos secos é óbvio que o que vem à nossa mente é morte é vazio é sem vida sem esperança sem nada e de repente quando ele se vê no meio daquele vale de ossos secos ele nota uma coisa ele nota que aquele vale estava notado estava cheio daqueles ossos secos e ele nota também ele não diz que aqueles ossos estavam apenas secos mas ele diz que aqueles ossos estavam sequíssimos sequíssimos a pior figura talvez a pior cena é quando ele chega e ele encontra todo aquele exército em ossos naquele vale e tudo que os olhos do profeta conseguem ver é morte é destruição são coisas que já passaram que humanamente não pode vir à vida que humanamente não pode gerar nada de novo não pode trazer nada de novo é isso que o profeta vê naquele vale e os olhos naturais dele contemplam as dificuldades as impossibilidades que estão ao seu redor sabe porquê muitas vezes quando nós estamos passando pelos vales da nossa vida e entenda que nós passamos sim pelos nossos vales como a pastora Johnny estava dizendo aqui ela disse olha eu queria muito bem dizer pra você que em 2018 você vai ter um ano sem problemas mas nós sabemos que isso não é uma verdade talvez hoje você olhe pra tua vida e pra algumas situações ao seu redor e quando você olha ao seu lado você tem a mesma visão que o profeta estava tendo talvez você olhe e você só veja a morte você só veja a destruição e talvez você olhe pra tua vida e veja algumas situações que estão com ossos sequíssimos isso é eles não estão ali talvez há pouco tempo eles estão ali há muito tempo você olha pra toda essa situação quantas vezes você tem olhado pra tua vida e as áreas da tua vida você tem enxergado como um vale de ossos secos talvez você olhe pra tua família talvez você olhe pra tua casa talvez você olhe pros teus filhos pro teu casamento talvez você olhe pra tua vida financeira e você talvez enxergue um vale de ossos sequíssimos sequíssimos agora escute uma coisa preste atenção no que eu vou dizer pra você no meio do vale de ossos secos Deus libera uma palavra profética sobre a tua vida Ele faz você se levantar porque Ele está com você em todos os momentos seja nos momentos bons seja nos momentos ruins em todo momento Deus está com você mesmo que os teus olhos naturais não consigam contemplar não consigam ver Deus está com você e quando o profeta está ali Ele vem dizendo no versículo 3 e então enquanto Ele observa toda aquela cena daqueles ossos secos sequíssimos uma voz se levanta no meio daquele vale há sempre a voz de Deus que se levanta no meio dos seus bares há sempre a voz de Deus que te levanta no meio que se levanta no meio das suas dificuldades nunca vai faltar palavra no altar para a tua vida nunca vai faltar palavra no altar para a tua vida esteja no céu onde estiver esteja num vale esteja numa montanha esteja onde estiver nunca vai faltar palavra de Deus sobre a tua vida nunca 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 e no meio daquela situação Deus olha para o profeta e Ele faz uma pergunta filho do homem porventura viverão estes ossos profeta talvez os teus homens estejam enxergando morte é isso mesmo que você está vendo mas Ele vem com uma palavra para investigar a fé Ele vem com uma palavra para fazer algo despertar dentro de nós Ele vem com uma palavra no meio do nosso deserto no meio do nosso vale Ele vem trazendo uma palavra e Ele diz Ele se levanta no meio do vale para dizer ei olha para toda essa situação será que esses nossos tecos será que essa situação que está perto de você pode mudar será que pode vir vida no meio desse vale de ossos secos você está saindo de 2017 um ano difícil um ano complicado será que 2018 pode ser melhor será que pode trazer alguma coisa alguma diferença na tua vida no meio de tudo aquilo Deus Ele vem instigando o profeta Ele vem trazendo ali uma uma pergunta para Ele que vai mudar toda a história por acaso podem viver a reviver esses ossos e o profeta olha para Ele e o profeta vem dizendo Senhor Tu sabes Ele olha para o Senhor e fala Senhor Tu sabes se esses ossos podem reviver ou não e então Deus vem trazendo uma palavra para Ele e Deus diz assim versículo 4 então Ele me disse profetiza sobre esses ossos e diz-lhes rei você está se esquecendo que aí dentro de você mora o Espírito Santo de Deus e que esse Espírito Santo Ele é o mais criativo do universo Ele traz vida onde há morte Ele gera toda vida aonde não pode haver mais nada Ele está aqui dentro de você agora então profetiza mas tu sabes espera lá há uma palavra dentro de você há uma palavra no teu coração Deus tem plantado palavras dentro do teu coração Deus tem plantado palavras dentro de você Deus tem injetado palavras em você que tem gerado fé dentro de você e no meio de toda uma situação o que Ele olha para você e Ele diz muitas vezes quando você está acostumado com as situações ruins que estão acontecendo do teu lado quando você está pronta a desistir de tudo Ele olha para a tua vida e fala assim Ele será que isso pode mudar? será que essa cura pode chegar? será que a transformação do teu filho e da tua filha pode vir? será que o teu casamento ainda tem jeito? e muitas vezes nós olhamos para o Senhor e diz Senhor o Senhor sabe Tu não sabe Senhor então o Senhor diz algo profetiza levanta há um Espírito em você que é capaz de gerar vida aonde há morte Ele vem instigando queridos no meio do teu deserto no meio do teu vale Deus vai dar um jeito de trazer a sua memória as promessas que estão aí dentro de você e te lembrar que há um Espírito de vida que há um Espírito abundante que mora dentro de você e que Ele diz assim para você abra a tua boca e comece a profetizar algo novo no meio deste vale a palavra foi liberada o tempo foi liberado eu vou dizer algo para você o tempo de Deus se chama hoje o tempo de Deus se chama hoje agora nesses últimos minutos do ano de 2017 o tempo de Deus se chama hoje agora há uma palavra que Ele plantou aí dentro do teu coração que no meio do teu deserto hoje à noite você veio aqui para ouvir esta palavra e Deus te diz esta noite você está olhando demais para as situações e as situações estão roubando a tua fé estão minando a tua vida essas situações estão tirando os teus olhos na sua fé estão essa situação está roubando você mas eu vim aqui para trazer uma palavra sobre o teu ouvido você precisa se lembrar de uma coisa há um Espírito ao Espírito que mora em você que gera vida e que gera vitória então começa a abrir a tua boca e começa a profetizar algo novo começa a profetizar aquilo que você quer viver começa a profetizar as mudanças começa a profetizar vida aonde antes havia só morte mas o problema é que muitas vezes nós estamos tão acostumados com o vale de nossos seres que no primeiro momento aquilo nos assusta mas de boa eles acreditem se você quiser muitas vezes nós estamos nos acostumando com a morte como isso pastor é verdade quantas áreas da sua vida talvez essa noite não esteja como esses ossos talvez estejam mortas quantas áreas da sua vida hoje talvez se você olhar friamente você vai entender que a morte está imperando nessas áreas da sua vida e quantas vezes você tem passeado no meio desse vale de ossos secos você tem andado e no primeiro momento aquilo te assustou mas hoje já não assusta mais porque você acostumou com a morte em algumas áreas da tua vida mas nesse momento o Senhor se levanta para trazer uma palavra é preciso lembrar que você não precisa ficar convivendo com a morte nas áreas da sua vida que você precisa se levantar como um filho de Deus como alguém que tem o Espírito Santo dele morando aí dentro de você e começar a abrir a tua boca e começar a profetizar sobre esse vale de ossos secos eu não sei quantos anos vocês estão aqui eu não sei quantos anos esses ossos estão aqui eu não sei se 2017 foi ruim eu sei de uma coisa há uma palavra profética botando na minha boca no meu coração e eu vou andar debaixo dela Deus liberou uma palavra para mim e eu vou andar debaixo dessa palavra eu vou profetizar vida aonde há morte os meus olhos estão enxergando a morte mas escute o Espírito Santo está colocando uma palavra divina na tua boca agora o Espírito Santo está trazendo situações aí dentro do teu coração que você está se lembrando de algumas áreas da sua vida que se encontram mortas e você já se acostumou com essas áreas mortas mas o Senhor no meio desse deserto hoje Ele vem te instigar a viver o maior milagre da tua vida a começar a profetizar a abrir a tua boca a palavra do Senhor diz assim que a oração de um justo pode não ter seus efeitos mas muitas vezes para nós é tão forte o que os nossos olhos naturais veem que muitas vezes nós tornamos como verdade absoluta aquilo que os nossos olhos veem mas a Bíblia diz que a fé ela tem que ir além disso eu posso não estar enxergando nada eu posso não estar vendo nada eu posso estar vendo tudo ao contrário mas sabe uma coisa eu vou me levantar na fé que Ele tem me dado eu vou andar debaixo da palavra que Ele tem me dado e eu vou profetizar eu vou ver coisas novas acontecendo eu vou ver coisas acontecendo e Ele vem dizendo então me disse o Senhor profetiza sobre esses ossos e dizes ossos cercos ouvir a palavra do Senhor a palavra que essas áreas que estão cercas da sua vida as palavras que essas áreas tem que ouvir não são as suas palavras que saem das suas emoções aos céus ouvir a palavra do Senhor é da boca daquele que libera a vida no meio da morte é da boca daquele que construiu todas as coisas com o poder da sua palavra ossos secos ouvir a palavra do Senhor ou talvez hoje você olhe para a sua vida e para essas circunstâncias que estão tão difíceis para você e o Senhor te diz essa noite chega de se acostumar com essas situações chega de se acostumar com situações de morte na tua vida rei você foi chamado como profeta de Deus como uma profetisa do Senhor para se levantar no meio de uma geração morta no meio de uma geração corrupta no meio de uma geração onde as pessoas desistem facilmente dos seus sonhos e dos seus projetos Deus te chamou no meio dessa geração para se levantar e ser uma boca da palavra de Deus no meio dessa situação e dizer assim situação ouça a voz do Senhor situação ouça a palavra que vem do Senhor ouça ouça e ele diz assim versículo 5 então assim diz o Senhor a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e viveis você precisa entender que quando a palavra é liberada da boca de Deus não há quem possa deter a palavra que foi dita através da boca de Deus qual o motivo das suas lágrimas nesses dias qual o motivo das suas lágrimas em 2017 qual é o teu vale de ossos qual é o teu vale de morte qual é essa situação toda escuta o que eu vou te dizer agora você pode em 2017 ter passado pelo vale da sombra da morte você pode ter até sofrido algumas perdas algumas dificuldades mas escute o Espírito que está em você se recusa a continuar no meio de um vale de coisas mortas e o Senhor nos fez essa noite que é tempo de nos levantar é tempo de avançar é tempo de nós estarmos realmente inteiros na presença do Senhor e entender uma coisa o Espírito do Senhor está sobre mim o Espírito do Senhor está sobre a minha vida e quando a palavra é liberada da boca dele esse Espírito age quando a palavra é liberada da boca dele as coisas começam a mudar agora imagina essa situação diante dos olhos naturais imagina essa situação imagina aquele homem chegando naquele vale de nossos senos e falando com aqueles nossos senos para quem não entende a fé isso é impossível de acontecer para quem não entende a fé isso é uma loucura para quem não entende a fé pode parecer uma coisa comum uma coisa banal pode parecer mais uma religiosidade um ato de religiosidade mas escute a fé te faz viver a fé a fé te faz caminhar aonde os teus olhos muitas vezes dizem não aonde não há caminho aonde não há solução a fé te faz andar no meio dela e te faz caminhar em vitória Deus 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 não quer Deus não quer que você fique preso às perdas do ano de 2017 como se isso fosse a única verdade sobre a tua vida às vezes a gente olha para os nossos secos da vida e a gente entende que essa é a única verdade sobre nós mas não é quem tem fé quem vive pela fé e entende que o mundo espiritual ele é mais real do que esse que os nossos olhos naturais podem ver e de que Deus está agindo por nós a todo momento as coisas estão acontecendo e o mundo está se movendo e as coisas estão andando e acontecendo e o Senhor não está fazendo coisas o Senhor não está trabalhando pela tua vida se lembra disso Deus não te chamou para ficar parado Deus não te chamou para viver um luto eterno Deus não te chamou para viver lamentando uma situação a vida inteira Deus não te chamou para ficar preso no pecado para ficar preso numa situação para ficar preso talvez no coitadismo de olhar para si talvez dentro de um relacionamento e dizer ó todo mundo é contra mim todo mundo quer ver minha família destruída todo mundo quer me destruir meu eu entendo uma coisa quando eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida eu entendo o seguinte podem cair mil do meu lado dez mil a minha direita mas eu não vou ser atingido sabe por quê? porque eu tenho o Espírito Santo de Deus morando em mim e quando Ele me dá uma palavra eu me levanto debaixo dessa palavra eu começo a andar eu começo a viver eu começo a sonhar de novo mas entenda uma coisa talvez 2017 quantas coisas não deram certo mas a perseverança precisa acontecer sabe por quê? porque se você não perseverar você vai viver o luto eterno das perdas que você teve seja em 2017 16, 15 seja lá quando for Deus não te chamou para viver no passado Deus te chamou para viver o hoje Deus te chamou para viver o agora Deus te chamou para viver neste momento e se você enxergar isso essa noite você vai entender uma coisa a esperança para você 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 mas pastor você não está passando pelo que eu estou passando você não está sendo consumido pela depressão que eu estou sendo consumido você não está sendo consumido pela doença que eu estou sendo consumido mas deixa eu dizer uma coisa hoje a noite Deus está dizendo para você É tempo de tirar os olhos Disso, sabe porquê? Porque tudo isso Vai se chamar passado na tua vida Sabe porquê? O novo de Deus Está por vir, o novo de Deus Está por vir, o novo de Deus Está por vir, mas enquanto os seus olhos Estiverem presos nos nossos Temos e você se lamentando Por essas situações, nada Absolutamente nada Vai mudar, mas o Senhor Se levanta no meio Descivado, para estar Levando você a entender Uma coisa, abra tua boca E comece a Profetizar Comece a profetizar Comece a profetizar Ah não, sabe uma coisa? Meu filho não tem mais jeito Minha filha não tem mais jeito Essa situação não tem mais jeito Olha, meu marido não tem mais jeito Minha esposa não tem mais jeito Se é isso que tem saído da sua boca Meu irmão Desculpa eu dizer isso Mas talvez você vai viver isso Sempre Provérbios diz assim Que a bênção E a maldição Elas estão no poder da língua E aquele que ama Que a ama Come do seu fruto Por isso Por isso essa noite O Senhor 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 É tempo de se levantar Como filho de Deus Como filha de Deus Como alguém que tem uma palavra Que é viva Que é eficaz Deixa eu dizer uma coisa Para você Esta palavra aqui Ela não é Uma palavra Que é um conto Que é uma história Que ficou aqui Que conta História de milhares de anos Isso aqui É a palavra viva Isso aqui é a palavra eficaz Essa aqui é a palavra Que te dá força Para levantar você Do vaga Onde você está hoje Essa palavra É a boca de Deus Sendo profetizada Sobre a tua vida Todos os dias E tudo o que você precisa É desta palavra Sobre você É isso que nós precisamos É disso que nós precisamos Assim diz o Senhor A estes ossos Eis que farei entrar Em vós do Espírito E vivereis E porém Entrei-vos Sobre vós E farei crescer Carne sobre vós E sobre vós Estendereis Perde E porém Vós O Espírito E vivereis E sabereis Que eu Sou O Senhor Toda palavra profética Que sai da tua boca Irmão Não pense em você Que é só Para te levantar No momento E te dar alguma coisa Toda ação de Deus Na tua vida Vai gerar glória Para Ele Escute o que eu estou dizendo agora As pessoas vão ver você se levantar As pessoas vão ver você andar As pessoas vão ver você viver o milagre da tua vida Enquanto elas olharem Enquanto elas olharem para você Sabe o que elas vão ter que dizer? Esse Deus Que ela serve Que Ele serve Realmente É poderoso E eficaz A sua palavra Glória a Ele Essa situação Deus está Dizendo para nós Precisa mudar E entenda Precisa E você precisa entender Que lamentar Não vai mudar Essa situação Mas você precisa entender Que você precisa De uma palavra De Deus Na tua vida E essa que vai mudar Você e a sua casa O Senhor te chama Para se levantar E começar a orar Por todas Essas situações E a dizer Eu não aceito mais Viver assim Eu não aceito mais Estar nesse luto eterno Eu sei Foi difícil Perder Isso foi muito difícil Foi a pior perda Da minha vida Eu sei Não é fácil Falar é fácil Mas passar por isso Não é fácil Mas escute Tem vida na frente Tem caminho na frente Deus não quer Que você faça O resto da tua vida Se arrastando Por causa dessa situação Se levanta hoje Se levanta Se coloca em pé Para dizer assim Eu vou viver O milagre do Senhor Na minha vida E eu não vou mais Aceitar isso Sobre mim Em nome de Jesus Eu vou me Colocar em uma posição De filho de Deus De receber o que Ele tem Para a minha vida E escute Nenhum inferno Vai parar Aquele que se levanta Em fé Para declarar a palavra de Deus Sobre a sua vida E andar debaixo dela E andar debaixo dela Pode ser macumba Pode ser candomblé Pode ser o que for Mas nada vai parar A tua vida Quando você se coloca debaixo A palavra do Altíssimo E você lança uma palavra Sobre o teu deserto Dizendo deserto Ouça a palavra Para o Senhor Que diz ao meu respeito Ele mesmo diz Que Ele tem um futuro E uma esperança Para a minha vida E eu vou andar debaixo Desta palavra E eu vou viver O milagre Dele Na minha vida 2018 Não vai ser igual 2017 2018 Vai ser muito melhor Do que 2017 Eu vou viver Os maiores milagres Da minha vida Eu vou conquistar As curas Que eu não consegui Conquistar em 2017 Eu vou entrar Com portas novas Eu vou viver Os projetos novos Eu vou sair Do meio Desse vale Vendo a morte Gerada em vida Diante da palavra Que Ele liberou Sobre mim Eu vou olhar Para a minha empresa Eu vou olhar Para a minha família Eu vou olhar Para a minha casa Eu vou olhar Para as situações Que estão me roubando E eu vou dizer Chega Acabou Porque eu entendo Uma coisa O meu Deus Está levantando em mim O Espírito profético E no meio do vale Ele está me provocando Para eu viver Os milagres Na minha vida E é isso Que eu vou viver Eu não vou mais viver Olhando só Para a sequidão Dos ossos Mas eu vou olhar Para Ele E eu vou entender Que a palavra Dele Ressuscita Até mortos E os faz Levantar E colocar Sobre eles De volta A vida E é isso Que eu vou viver Eu não vou me contentar Mais nisso Eu não vou Me contentar Mais nisso Aí sabe O que Ele vai fazer? Eu quero Profetizar E sobre a sua vida Essa noite No final de 208 Você vai olhar Para trás E você vai olhar Para o mesmo vale Para o mesmo deserto E você vai ver Um exército De pé Cheio de vida Caminhando E trazendo Vitória Na tua mão Aquilo que era Morte Acabou E a vida Chegou Porque a palavra Profética Está na tua boca Se levanta Filho do homem Profetiza 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 Meu filho Meu filho Não vai mais Ser assim Essas drogas Não vão mais Consumir O meu filho A minha filha Eu não Permito Eu não admito Perder os meus filhos Para a prostituição Eu não permito Perder o meu marido Para a prostituição Eu não permito Perder a minha esposa Para a prostituição Sabe de uma coisa? Eu vou me levantar No poder da oração No poder dos joelhos Que se dobram E eu vou começar A profetizar Eu vou começar A falar Eu vou começar A declarar A palavra do Senhor E eu vou ver Esse exército De morte Se levantando Em vida E a vitória Chegando sobre A minha vida 2018 Vai ser o melhor Ano da tua vida Você vai viver Os sonhos Você vai viver Os projetos Que Deus tem Para a tua vida Você vai viver A melhor Dele Nessa Terra E hoje A palavra do Senhor Traz no teu coração É essa Se levanta E profetiza 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 Levante e profetiza Levante e profetiza Levante-se E profetiza Para todas Essas situações E comece a ver O Espírito Operar No meio Delas E elas Voltando A vida Então Você vai chegar Em janeiro E você vai ouvir Algumas pessoas Dizendo Que no Brasil Tudo só funciona Depois do carnaval Mas isso não vai Mais ser Verdade Sobre a tua vida Porque a Resolução Já começou Nas áreas Da tua vida As portas Vão se abrir Em janeiro Mesmo As portas Vão se abrir Em janeiro Mesmo As portas Vão se abrir Em janeiro Mesmo Porque você Não vai mais Se contentar Com essa Situação Escute Você tem Armas espirituais Para lutar Não lute No poder Do seu braço Natural Corra Diante do Senhor Que muda Toda a situação Da sua vida Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós vamos Participar Da ceia Do Senhor Quero convidar Os diáconos E as diaconisas Para estarem Chegando aqui Glória a Deus Nós vamos Nos assentar A mesa Do Senhor Mas para de Olho Por favor Aleluia Tudo isso É possível Por causa Do sangue De Jesus Perdido Na cruz Que amare Por nós E hoje Nesta noite A última ceia Desse ano De 2017 Que você vai participar Vai se assentar A mesa Do Senhor E eu quero convidar Você a fazer isso De uma forma Tão maravilhosa De uma forma Tão plena Quero convidar Você a se assentar A mesa Do Senhor Nesta noite Declarando Que Ele é o Senhor Na tua vida E declarando Tudo que Ele fez Por você Quando você Pegar esse pão Quando você pegar Nesse cálice Você vai se lembrar De uma coisa Não foi Simplesmente Uma ordem natural Salvar você Ele amou você Ele amou você E esse mesmo Deus É o Deus Que faz você Se levantar E profetizar Sobre todas As situações De sua vida Feche os seus olhos Onde você está Pai Nós te louvamos Esta noite Pelo sacrifício Pelo sacrifício De Jesus Na cruz Do Calvário E por tudo Que o Senhor Fez por nós Nós nos alegramos Do Senhor Obrigado Senhor E esta noite Nós trazemos A memória O que Jesus Fez por nós Nós trazemos A memória Todo o sofrimento Senhor Que foi pela nossa vida Que foi por nos amar E esta noite Nós te celebramos Sim Porque o Senhor Nos deu vida O Senhor Honreu a nossa morte Para que nós pudéssemos Viver a sua vida Somos gratos Ao Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós consagramos O cálice E o pão O cálice Como símbolo Do corpo Do sangue De Jesus Que foi derramado Na cruz do Calvário E o pão Como símbolo Do corpo De Jesus Que foi ruído Por nós Nós te celebramos Esta noite Em nome de Jesus Você vai pegar O pão E o pão E o pão E aguardar Nos teus outros O pão 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 Acolhe o seu nome, é maior que tudo ele é Acolhe o seu nome, é nome de Jesus Deixou o céu para nos carros No meio que você está atrás Amor maior do meu pecado Nada vai nos separar Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é O nome de Jesus, meu Deus Amor maravilhoso é 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 Teu é o reino, Tua é a glória, acima de tudo podes estar. Poderoso Senhor e é, poderoso Senhor e é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso Senhor e é, a sorte de mim, poderoso Senhor e é, o nome de Jesus. Mais de um mês, um segundo seu. Mão, aleluia, glória a Deus, se coloque em canto, você que está. Mão, aleluia, glória a Deus, levante aí o seu pão. Obrigado Senhor, pelo corpo de Jesus, o reino da cruz do Calvário. Isaías no capítulo 53 diz que, por causa das suas pisaduras, por causa dos seus ferimentos, nós fomos sarados. A cura que nós precisamos estar, o pão, a cura que nós precisamos estar, em Jesus. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Senhor, nós te louvamos esta noite, te salvamos esta noite, pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, participando do pão. Esse cálice que está na sua mão, simboliza a maior aliança, que um cristão tem, sobre a sua vida, que é o sangue de Jesus. Você sabia que, para que, você fosse perdoado, o sangue de um inocente, teria que ser derramado. De alguém que, tivesse vencido de verdade, que nunca tivesse pecado, e não havia nenhum homem, nessa circunstância. Mas Jesus, ele é o cordeiro de Deus, e o sangue dele, derramado lá na cruz do Calvário, proveu tudo o que nós precisamos hoje. Você é bendito nele. Hebreus, no capítulo 9, diz que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem esse sangue ser derramado, não haveria perdão. Mas o sangue foi vertido na cruz, pela tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Para essa noite, você ter o que celebrar. E hoje à noite, não há mais uma sentença de morte sobre você. Essa noite, os teus pecados estão perdoados. Essa noite, a tua dívida está paga. Essa noite, o céu já não te usa mais. Porque esse sangue foi derramado no teu lugar. E quando o Senhor olha para você hoje, Ele te vê atrás desse sangue, bendito sangue. Nós te celebramos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, participa. Aleluia! Você pode celebrar ao Senhor. Aleluia! Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos, porque é o Senhor, é Deus. Nós te louvamos, porque é o estado de Deus. Nós trazemos a nossa memória agora. O quanto nós fomos perdoados, o quanto nós fomos amados, e o quanto nós fomos resgatados. O Senhor nos serviu. O Senhor nos tirou de uma confissão de morte. O Senhor nos deu vida. Nós temos vida. Vida e esperna. E que todos os nossos olhos se fecharem aqui. Nós vamos abrir os nossos olhos de eternidade. ao lado daquele que nos acabou. Ao lado daquele que nos acabou. Ao lado daquele que nos acabou. O Senhor nos saiu da cruz por nós. E nós te celebramos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui a dois minutos nós estaremos entrando em dois mil e dezoito. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos onde você está. E nós vamos orar agora. E nós vamos entrar nesse ano orando e clamando ao Senhor. E nós vamos entrar consagrando a nossa vida, a nossa casa. Ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Papai. Todas as coisas. Elas tem o monte de ti. E nessa noite. Cada pessoa vai escolher o pai e a piada do ano de dois mil e dezoito. Colocando a sua fé. Nós estamos aqui diante do Senhor. Entendendo que tudo o que nós temos Tudo aquilo que nós somos Tem em ti Entendendo que nós não dependemos Das circunstâncias nesse mundo Nós não dependemos apenas Daquilo que está acontecendo Na economia e no poder Nós dependemos de uma palavra A vida do alto E essa palavra de um pai do verdade Sobre nós Nós hoje Se nos defendemos Seja o Deus e o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Toda sorte De bênçãos Descinduais Dos lugares festiais Onde Cristo está A luz Nós nos defendemos Dependendo que nós vivemos Sonhos Tomando posse De todas as bênçãos De toda sorte De bênçãos Porque o Senhor é a nossa sorte Que nós só sabiamos Nós sentimos Onde vai acontecer E te convidando Toma o teu lugar Na nossa vida Toma o teu lugar Na nossa casa Toma o teu lugar Na nossa saúde Toma o teu lugar Na decisões Que precisamos tomar Toma o teu lugar Na nossa divinância O Senhor é a nossa paz O Senhor é a nossa prosperidade O Senhor é a retira A nossa terra A retira é a nossa esperança E por isso nós só sabiamos O Senhor Nós sentimos Nós sentimos Nós sentimos Em minutos Nós sentimos Nós queremos Reviar Diante do trono Do Senhor Daquele que é a razão Da nossa vida Daquele que nos comprou Que é de homem Que não Nós estamos Sozinhos Que nós somos Amados Que nós somos Cuidados Que nós somos Iniciatos Pelo Deus Como poderoso Que te exercitaram E te exercitaram Que te exercitaram Sozinhos Que Deus Nós somos Nós somos Nosso Senhor Vem Minha Iniciatos Amém. 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 Amém.